As poupanças dos cabo-verdianos nos bancos voltaram a aumentar em outubro para 8.120 milhões de escudos, permanecendo em valores máximos, segundo dados do Banco de Cabo Verde. Um valor ligeiramente superior face a setembro e o segundo valor mais elevado desde o início da pandemia da Covid-19. Estes depósitos de poupança cresceram ainda 10% face a outubro de 2020. Em março de 2020, essas poupanças cifravam-se em 6.847 milhões de escudos e foram crescendo praticamente todos os meses, acumulando até o momento um aumento de 20% desde o início da pandemia.